Ela me ligou e disse que quer me ver Que já tá colando aqui no meu apê Porque a noite é nossa e não quer nem saber Ela duvida que hoje eu vou aguentar Botou um vestido pra me impressionar E aquele perfume que ficou no ar E uma lingerie quer te fazer pirar Ela duvida que hoje eu vou aguentar Só que ela tá diante de um cara impressionante E hoje eu vou te pegar Vai, vai, rebola 110 Vem no colo do pet Que hoje eu vou te fazer pirar Rebola 110 Vem no colo do pet Que hoje vai ser ta, 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 ta Rebola 110 Vem no colo do pet Que hoje eu vou te fazer pirar Rebola 110 Vem no colo do pet Que hoje vai ser ta, 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 ta Ela me ligou e disse que quer me ver Que já tá colando aqui no meu apê Porque a noite é nossa e não quer nem saber Ela duvida que hoje eu vou aguentar Botou um vestido pra me impressionar E aquele perfume que ficou no ar E uma lingerie quer te fazer pirar Ela duvida que hoje eu vou aguentar Só que ela tá diante de um cara impressionante E hoje eu vou te pegar Vai, vai, rebola 110 Vem no colo do pet Que hoje eu vou te fazer pirar Rebola 110 Vem no colo do pet Que hoje vai ser ta, 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 ta Rebola 110 Vem no colo do pet Vem no colo do pet Que hoje eu vou te fazer pirar Rebola 110 Vem no colo do pet Que hoje vai ser ta, 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 ta Uh 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 Obrigado.